Conheci uma garota que é meio atrevida Não tá nem aí pras coisas, vive em festinha Dança muito louca, deixa a rapa por cima Beija minha boca, ai que delícia Ai, 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 ai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ai, 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 ai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca sim Oi, senta, 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 no colinho do pai Oi, 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 senta, senta, para nada Uh, só lope um pouquinho É o dedo de manteiga esse homem, moço Conheci uma garota que é meio atrevida Não tá nem aí pras coisas, vivem em festinha Dança muito louca, deixa a ra por cima Beija minha boca, ai, que delícia Ai, 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 ai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ai, 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 ai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca e vai sentar pro pai Ela tá bem louca sim Oi, senta, 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 no colinho do pai Oi, 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 senta, senta, para nada Uh, só lope um pouquinho É o dedo de manteiga esse homem, moço Vem em mim, bumbum bang O bumbum mais veloz do oeste Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Atira, 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 vai, vai, com o bumbum Oi, bumbum bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bumbum bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bumbum bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você Bang, 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 bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Bem, 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 bem. Atira, 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 vai. Chama Dead Galinha Marfito, tu, tu, tu. O Patito chegou pra sua negria. O pai da Fuleira. Ah, gijinho. Bom, bom, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bom, bom, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bom, bom, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bom, bom, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você Bang, 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 bang Atira, 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 chama, vai! Oi, bumbum, bang, 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 mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bum, bum, bang, bang Mostra o seu poder Das quatro velocidades quero ver você Bang, 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 bang Atira, 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 atira Vai, pé de galinha Mercenário nas teclas, esse bate na mãe por causa de mistura Meu parceiro Júnior Paredrão, aquele abraço Peng, peng Ei maestro, vamos lançar a funeragem agora pra essa galera Então vem, quer passar mais assim Ela só gosta de mexer 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 Misturar de sofrência com um pouco de sacanagem Elas descem, elas descem e quica com vontade O Kika, 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 Coradinho, 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 vambora Ela só gosta de mexer 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 Ei maestro Esse é pastoral dos paletões, hein colocar e mexer Pestra de sóficea com um pouco de sacanagem Elas descem, elas descem E fica com vontade Kika, 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 aí O kika, 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 kikai O kika, 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 kikai O kika, 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 kikai Mas fora só pra ela comer, brindar com carinho Vim fazendo agora esse tal de quadradinho Ela só gosta de mexer 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 Sola maestro Eu tô no México Becabum O Pancadão dos Paredões Atenção Capitão Spock, puxa essa viola aí safado Que eu vou foguetar e mandar ralar Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca Só leve um pouquinho Aqui é sim meu amigo Colou, foguetou e tchau Tchony do Corote O rei da fulerença é de volta A novinha chegou A novinha chegou Colou e abraçou Sussurrou no ouvido Pedindo beijou Mas hoje eu quero curtir Gosto de pouco falar Tá na boca do povo Pega e não se apega Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso gueto aí manda ralar Nosso gueto aí manda ralar Se colar na nossa banca Sola, bimboquinho Aqui é sim, meu amigo Colou, foguetou e tchau Johnny do Corote O rei da fulerença é de volta, hein E tu já sabe qual é Vê se não fica no pé Porque malandro é malandro E mané é mané Sei que o macete é gostoso Mas não vá se apegar Porque comigo é assim O foguetou, mandou ralar Nosso foguetão e manda ralar Nosso foguetão e manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso foguetão e manda ralar Nosso foguetão e manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso foguetão e manda ralar Nosso foguetão e manda ralar Se colar na nossa banca É o lema que tu vai escutar Nosso foguetão e manda ralar Nosso foguetão e manda ralar Se colar na nossa banca Só leve um pouquinho Aqui é cima, amigo Colou, foguetou e tchau Johnny do Corote O rei da fulerença é de volta, hein Piripiri, piripipi Piriqui tá no chão Piripi, piripipi Piriqui tá no chão Piripi, piripipi Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Vai! Mais um sucesso do Papito O pai da fuleiragem Joga essa piriquita lá no chão, vai! Gema, pé de galinha Papito, tu, tu, tu Piripipipi, piripipi Piriqui tá no chão Piripipi, piripipi Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piripipi, piripipi Piriqui tá no chão Piripipi, piripipi Periquita no chão Já mexeu o popozão, colou a bunda no paredão Agora eu quero ver, joga periquita no chão Já mexeu o popozão, colou a bunda no paredão Agora eu quero ver, joga periquita no chão Periquita no chão Vem comigo assim, vai! Periquita no chão Vai! Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piripi, piripipi, piriquita no chão Piriquita no chão Piriquita no chão Piriquita no chão Vem assim, vai! Piriquita, piriquita Se joga no chão, minha fia O pito pai da funeragem Mercenário nas temblas Esse bate na mãe por causa de mistura Papi, tu, 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 tu E agora é com um ec, viu? Itacabu chegou com o suígue diferente Pra tocar no paredão O suígue envolvente Na frente do paredão Quem comanda as pererecas Mano escuta esse salinho Relativo, pisca-leta Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Xereca, 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 na frente do paridão, quem comanda as pererecas? Vamos comer água, vamos, vamos comer água Esse solinho é gostoso e você vai mexer Só mais uma vez Esse solinho é gostoso e você vai mexer Só mais uma vez Vamos comer água, vamos, vamos comer água Que hoje a noite é nossa e a balada é lá em casa Vamos comer água, vamos, vamos comer água Que hoje a noite é nossa e a balada é lá em casa Vamos comer água, vamos, vamos comer água Esse solinho é gostoso e você vai mexer Só mais uma vez Só mais uma vez Esse solinho é gostoso e você vai mexer Só mais uma vez Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Mexa pra papito vai Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Mexa vai Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Mexa pro papai vai Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Mexa pra papito Nesse toquinho descarado mexer cirabão assim Mexer cirabão mexer cirabão mexer cirabão Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabão Chama, perigarinha, mercenário das teclas Vem mãe, mexe esse irabão pra papito, ué Vem assim, nesse toquinho descarado Mexe esse irabão assim Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vem no quadradinho de oito, vem Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vem onda lisca, faz essa cobra subir, vai Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe esse irabão, mexe esse irabão Mexe esse irabão Mexe esse irabão, mexe esse irabão Mexe esse irabão Vai, venha onda lisca, faz essa cobra subir, vai Papito, tutu, tutu, o pai da aceleragem Ela perdeu o controle e tá sensualizando Bota a mão na cabeça e já vai descer quicando Vai quicando, vai quicando Ela tá descontrolada Tá descontrolada Ela tá descontrolada Louca na balada Ela tá descontrolada Tá descontrolada Ela tá descontrolada Vambora, vai Vem que cá, vem que cá Vem que cá, vem que vem, que vem, que ganha Vem que cá, vem que ganha Vem que cá, vem que vem, que ganha Vem que ganha Vem que ganha Vem que ganha Vem que ganha TECAPUM! O PANCATÃO DOS PARITÕES Ela perdeu o controle e tá sensualizando Bota a mão na cabeça e já vai descer quicando Vai quicando, vai quicando Vem que, vem que vem, que ganha Vem que ganha Vai quicando, vai quicando Ela tá descontrolada Tá descontrolada Ela tá descontrolada Louca na balada Ela tá descontrolada Tá descontrolada Ela tá descontrolada Vambora, vai Vem que ganha Vem que ganha Vem kikano, vem kikano, vem kikano Vem kikano, vem kikano, vem kikano Vai! Oi kika, oi kika, oi kika Vá, 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 oi kika, vô bora, vô bora E vem kikano, vem kikano Vem kikano, vem kikano, vem kikano TECAPO! AF Produções, a marca do sucesso Que pouquinho esse aqui vai ser sucesso É assim, é só puleiragem Quero ver as meninas fazendo a dancinha do tec-tec Bota a mão no joelho direito Bota a mão no joelho esquerdo Que visão maravilhosa, será que passar no teste A dança do verão, a posição do tec Tec, 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 tec Tec, 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 tec Que visão maravilhosa, será que passar no teste A dança do verão, a dança do tec Moço isso cansa, mas eu vejo o bumbum batendo assim ó Assim menina Mão no joelho direito Mão no joelho esquerdo Agora vem assim comigo e faz assim ó Só abre um pouquinho, cansei rapaz Essa dança é demais rapaz, é só tec, tec, tec Que visão maravilhosa, será que passar no teste? A dança do verão, a posição do tec Tec, 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 tec. Que visão maravilhosa, será que passar no teste? A dança do verão, a dança do tec Moço isso cansa, mas eu vejo o bumbum batendo assim ó Assim menino, mão no joelho direito, mão no joelho esquerdo Agora vem assim comigo e faz assim ó Tec, 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 vai Tec, 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 tec Só leve um pouquinho, cansei rapaz Essa dança é demais rapaz, é só tec, tec, tec Receba o cipó do Tazen Receba o cipó do Tazen Vai bem gostoso Receba o cipó do Tazen Receba o cipó do Tazen E essa é do Papito também hein Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida Quando escuta o chamado do Tazen Receba o cipó 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 do tazão Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do tazão, vai Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do tazão, o que? Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do tazão, vai Pega, puxa e trepa Trepa, trepa Trepa, trepa, no cipo do tazinha E esse é nó, cê viu? Mas o sucesso do papito faz da fuleiragem Chama, pede galinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida Quando escuta o chamado do tazinha Receba o cipo 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 do papito Receba o cipo do tazinha Receba o cipo do tazinha Receba o cipó do Tazão Receba o cipó do Copito Pega, puxa e trepa Trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do Tazão Pega, puxa e trepa Trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do Tazão Pega, puxa e trepa Trepa, trepa Trepa, trepa No cipó do Tazão E pega a bruxa e trepa, 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 trepa Não se pode o desenho, hein? Mas o sucesso do papito vai dar fuleiragem E esse é nóis, hein? Sei que você é casado, eu não quero nem saber Tu tá querendo me dar, tô querendo te comer Mulha safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo, hoje você não escapa Sei que você é casado, olha que tô nem aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Brigou com o namorado e partiu pro brega Ainda postou no face que hoje a noite é dela Ninguém segura ela, tá doida pra sair Diz ela tá querendo, claro Eu tô afiminho, chamou no zap Diz que só quer maldade Gostar da adrenalina, vou botar dentro da nave Ninguém segura ela, sem essa de amor Então tá combinado, já é, demorou Mulha safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo, hoje você não escapa Sei que você é casado, olha que tô nem aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí O pancador dos parecões Mulha safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo, hoje você não escapa Sei que você é casado, olha que tô nem aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, botar, botar o meu caralho aí Brigou com o namorado e partiu pro pega Ainda postou no face que hoje a noite é dela Ninguém segura ela, tá doida pra sair Diz ela tá querendo, claro Eu tô afirme e chamou no zap Diz que só quer maldade Gostar da adrenalina, vou botar dentro da nave Falou que é sem resumo, sem essa de amor Então tá combinado, já é, demorou Mulha safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo, hoje você não escapa Sei que você é casado, olha que tô nem aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí Vou botar, 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 botar o meu caralho aí O meu caralho aí Tá acabo! O pancadão dos paredões Tá acabo! Tá pancadão, hein! Olha que sucesso! Chama pipoquinho É dono do corante O rei da mulher é essa Vai, vai, vai! Esse corante deu onda Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E isso não é vergonha Sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me dá onda Me dá onda Me dá onda Me dá onda Ai que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama Papai te ama Ai que vontade de você Garota Eu gosto de você Fazer o que? Papai te ama O pai te ama O pai te ama, mozão Papai te ama Papai te ama Johnny do corote Mais ou menos embriagado Falando de amor Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E isso não é vergonha Sua presença Sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Me dá onda Você sentando, mozão Me dá onda Me dá onda Me dá onda Me dá onda Ai que vontade de te ter Garota Corote Mais ou menos embriagado Mais ou menos embriagado Falando de amor Tu diz que show Tu diz que show Meu irmão É o 739 9968-5287 É o fone da polarencia Meu irmão Meu irmão Música Taca, 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 peteca no chão Taca, 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 bu no chão Taca, 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 peteca no chão Taca, 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 bu no chão Deque é porra! O panca dois dos paredões Vambora, se joga, se joga, vambora E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Quero ver peteca louco, é descendo até o chão Hoje eu tô 2.0, hoje eu quero consumir Cachaça, cerveja, até meu tanque explodir O gráfico tá batendo, sinta a pressão E elas ficam loucas pra tacar bumbum no chão Meu paredão só toca pra você, meu bem Agora faça aquilo que você faz muito bem Taca, 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 peteca no chão Taca, 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 taca E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Quero ver pjeca louca, é descendo até o chão Hoje eu tô 2.0, hoje eu quero consumir Cachaça, cerveja até meu tanque explodir O grave tá batendo, sinta a pressão E elas ficam loucas pra tacar bumbum no chão Meu paredão só toca, pra vocês meu bem Agora faça aquilo que você faz cutube O taca, 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 petchicka no chão Taca, 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 bulla no chão O taca, 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 petechicka no chão O taca, o taca, o taca, o taca Taca, Ms. No chão, filha vai É a Takabo Ou Taca, 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 PxK no chão Isso é Takabo O pancadão Dos paredões Tá pesadão Minha prima Juliana, rapaz, tinha um cachorrinho chamado Furico Aí ela arrumou um cara rico e o cara falou, piquei pra casar com ela Ela tinha que dar um cachorro, veja só Minha prima tinha um cachorrinho, um cachorrinho lindo Esperto e danado, o nome dele era Furico Ela é gananciosa, arrumou um cara rico, ele não gosta do cachorro Ela teve que dar o Furico, ela deu o Furico, ela deu o Furico Pra casar com o cara rico, teve que dar o Furico Ela deu o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Ela deu o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Deve dar o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Pois é, amor cachorrinho, se deu mal na história Coitadinho, ela teve que dar o furigo Minha prima tinha um cachorrinho, um cachorrinho lindo Esperto e danado, o nome dele era furigo Ela é gananciosa, arrumou um cara rico Ele não gosta do cachorro, ela teve que dar o furigo Ela deu o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Deve dar o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Ela deu o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Deve dar o furigo, ela deu o furigo pra casar com o cara rico Pois é, amor cachorrinho, se deu mal na história Coitadinho, ela teve que dar o furigo Essa novia é terrorista, ela especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brigue com ela não E olha a explosão Quando ela batia a bunda no chão Quando ela mexia a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela sarra a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela batia a bunda no chão Quando ela mexia a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela sarra a bunda no chão Essa novinha é terrorista Ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista Ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brigue com ela não E olha a explosão Quando ela batia a bunda no chão Quando ela mexia a bunda no chão Quando ela jogava a bunda no chão Quando ela sarra a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela batia a bunda no chão Quando ela mexia a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão, quando ela sarra a bunda no chão, 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 chão Quando ela bate a bunda no chão, quando ela mexe a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão, quando ela sarra a bunda no chão, 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 chão Taca a bunda O pancadão dos paredões E vá que vá, 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 vá que vá A F Produções Jajajajajajajajaj